Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Armazém aqui pela Ux TV, emissora parceira do canal Futura. O Armazém saiu de hoje, abre as portas para o músico Chico Paz. Tudo bem, Chico? Tudo bem, tudo certo. Estamos recebendo, então, um taquarense, é isso? Um taquarense, na verdade, eu moro em Taquara, desde sempre, né? Eu me mudei para Taquara com dois anos de idade, mas sou natural de Dionísio Serqueira, Santa Catarina. Olha só! Mas sempre me considero taquarense, né? Vamos contar para o pessoal que está assistindo a gente agora como tu começou na música? Eu comecei na música bem novo, estudando piano, violão, com sete anos, né? Daí, logo depois, aquela fase de brincadeira de realmente tocar, ali por 15, 16 anos eu comecei a ter bandas de rock mais pesado, assim, do que é o meu estilo hoje, né? E desde então sempre tive banda, sempre toquei. Depois comecei a trabalhar como técnico para algumas bandas maiores do Estado, acústicos valvulados, trabalhei com o Dado Vila Lobos, da Legião. Fiz umas coisas legais, assim, para pegar experiência, né? Foi muito triste, muito bom. Depois, já em mais recentemente, 2009, eu fui estudar música na Aeste, que é uma escola de São Leopoldo. Me formei técnico em música lá e daí já trabalhava com professor, lecionando e tal, né? Já entrou no meio, né? É. Então, basicamente, desde 2000 até hoje eu só trabalhei com música, sempre tive envolvimento com música, assim, direto. E teus últimos trabalhos, tem CD aqui que tu trouxe para a gente mostrar, né? É, tem esse CD, que é o Figurinhas, que foi lançado em 2009, bem no mês que eu entrei para a escola, foi uma bagunça, uma mudança de vida total, assim. Foi bem legal, esse trabalho me deu uma visibilidade, questão das músicas próprias, né? Começou a tocar em rádio e tal. Foi bem interessante esse primeiro trabalho, assim, de divulgação. Daí depois, que é esse outro EPzinho que tem, que é a Música Pra Te Dominar, que é a mais recente, que eu venho divulgando agora, junto com o clipe, né? Faz tempo que tu planeja já montar um CD, produzir música. É, o Figurinhas, ele tem uma curiosidade meio maluca, assim, porque a primeira gravação dele é na metade final de 2005, né? A primeira sessão de gravação. O CD foi lançado em 2009. Um belo tempo depois. É, foi um processo longo, assim, até porque, pelo trabalho independente, aquela questão toda de verbo e tal, né? Eu acho que todo compositor tem aquela vontade e necessidade de querer um disco, né? Um disco ou uma música. Então, eu tenho muitas músicas gravadas que não estão registradas em um disco total, assim. Tem muita coisa na internet, espalhado. E tem também o trabalho que eu faço de compor pra jingle, vinhetas, né? Ah, sim, sim. Isso. Então, tem também um outro trabalho desse lado, espalhado por aí. E como é que tá a agenda de shows agora pros próximos dias, próximos meses? Eu faço agora, amanhã, em igrejinha. Na sexta-feira, eu toco em Canela, na cervejaria do Farol. E no sábado, eu vou estar em São Francisco de Paula, na pousada Casa de Pedra. A agenda completa tem no site, né? Que é Chico Passa. Ah, vamos passar os contatos? Chico Passa.com.br. Eu, pra te falar a verdade, o restante da agenda eu não sei de cabeça, mas tem. Tem, em média, três por semana, aí sempre tem alguma coisa rolando. E lá no site também tem os posts sobre isso, né? Sobre o que tá rolando. Claro. Sobre essa visita aqui na Ux. E tudo, tem bem completo, assim, bem legal. Bacana. Chico, muito obrigada pela tua presença aqui. Muito obrigado. Agora a gente vai ficar ouvindo o som do Chico, mas depois dele, eu lembro que tem agenda cultural aqui no Arbazém, na voz do Matheus Guares. O que a gente vai ouvir agora, Chico? Vamos tocar essa música pra te dominar, que é o que eu tô divulgando, uma versão voz e violão. Pode ser, é contigo, então. Beleza. Eu te procuro por aí Eu te procuro por tantos lugares E me distraio sem querer Procurando evitar aquele velho olhar Aquele velho lugar Por outro lado, me escondo sem querer E me defendo sem perceber Eu me divirto sem pudor Eu já não preciso explicar a mim mesmo E tudo que parece Tão certo se vai E tudo que está junto se desfaz Com a tua presença Com a tua presença Com a tua facilidade Que tu tens de me dominar Eu te procuro por aí Eu te procuro por tantos lugares E me distraio sem querer Procurando evitar aquele velho olhar Aquele velho lugar Por outro lado, me escondo sem querer E me defendo sem perceber E me divirto sem pudor Eu já não preciso explicar a mim mesmo E tudo que parece Tão certo se vai E tudo que está junto se desfaz Com a tua presença Com a tua facilidade Que tu tens de me dominar Que tu tens de me dominar Não me parece tão complicado assim Te dominar Não me parece tão difícil te esquecer O problema é querer Não me parece tão complicado assim Te afastar Não me parece tão difícil te esquecer O problema é querer E tudo que parece Tão certo se vai Estão abertas as inscrições Para o vestibular de inverno Ux 2013 A prova ocorre no dia 23 de junho Informações pelo site www.ux.br Sexta rola a festa retrô Anos 80 e 90 No DEC em Caxias do Sul A partir das 10 da noite A discotecagem é de Andrei Maté E Fernando Machado Os ingressos custam 10 reais para elas E 15 reais para eles Erson Capri e Priscila Fantin Trazem o espetáculo A entrevista para Caxias Neste sábado Às 9 da noite E no domingo Às 7 e meia No Ux Teatro Os ingressos custam 80 reais Idosos e estudantes Pagam a metade Tá achando que o armazém de hoje acabou? Tá enganado Não acabou não A partir de agora Tá rolando um sorteio A primeira pessoa que ligar agora Para o 3218-2194 Fatura um par de ingressos Para a festa retrô Anos 80 e 90 Que rola no DEC Aqui em Caxias do Sul Sexta-feira Recapitulando Liga agora 3218-2194 E fatura um par de ingressos Agora sim O programa de hoje vai ficando por aqui A gente se vê numa próxima Até mais Tchau, tchau Te procuro por aí E te procuro por... Tchau